Olá, eu me chamo Guilherme Estrela, graduando em Medicina Veterinária na UFBA, orientado pela professora Alice Rodrigues de Oliveira, na pesquisa intitulada Aplicação de Escalas de Dono Pós-Operatório de Cães Submetidos a Cirurgias de Baixo e Alto Grau de Complexidade. A avaliação da dor nos animais é realizada por meio de escalas desenvolvidas para cada espécie com atribuição de escórios numéricos às alterações comportamentais apresentadas pelo paciente. Elas foram desenvolvidas por pesquisadores treinados e experientes na área de anestesiologia em estudos experimentais controlados. A seguinte pesquisa tem como objetivo avaliar a dor de cães submetidos a diferentes graus de complexidade de cirurgias que envolvem cirurgias ortopédicas, miscelânea de cirurgias, para avaliação da intensidade da dor fornecida por meio de escórios das escalas desenvolvidas para cães. Dessa forma, fizemos um uso de duas escalas de dor, a de Glasgow e Melbourne, baseado em um treinamento prévio que eu obtive para conseguir identificar essas alterações comportamentais de cães atendidos no Hospital Veterinário da UFBA, submetidos a cirurgias terapêuticas com autorização dos tutores, dos animais e de caráter exclusivamente observacional. Dessa forma, era feito um acompanhamento no pré-operatório dos pacientes, antes de qualquer administração anestésica, fazendo a interpretação dos escórios solicitados por cada escala, sendo assim um M0 ou basal de cada escala. Após o procedimento cirúrgico, eu aguardava no mínimo uns 30 minutos e iniciava o M1 das escalas com a interpretação dos escórios. Em casos de pacientes com escórios de dor alta, era informado anestesistas e cirurgiões do quadro pós-operatório desse paciente e se optasse por uma nova administração analgésica, eu aguardava mais 30 minutos após a analgesia e iniciava o M2 das escalas. E sendo necessário, novamente, a gente poderia dar continuidade fazendo um M3, um M4, até de fato esse paciente se encontrasse com o score mínimo de dor aceitável por ambas as escalas. E como resultados obtivemos, através da análise não paramétrica de Wilcoxon, para amostras pareadas com nível de significância a 0,05, não foi identificada a diferença significativa entre os scores ao utilizar a escala comportamental da Universidade de Glasgow, obtendo assim um P igual a 0,36. Porém, em comparação dos scores da escala de dor da Universidade de Melbourne, entre os momentos M0 e M1 apresentaram diferenças significativas, com um resultado de um P igual a 0,0001. Dessa forma, esses resultados sugerem que, ao serem aplicadas em ambiente clínico por um observador com pouca experiência e não especializado em anestesiologia, a escala de Melbourne pode ser de mais fácil interpretação e, portanto, de maior aplicabilidade na rotina clínica por estudantes e médicos veterinários, para a identificação da eficácia analgésica dos pacientes submetidos a procedimentos dolorosos.